Vamos lá, gente, do esporte para a política, claro, hoje eu tinha que ter os dois aqui, Moacir Pereira e Paulo Alceu, ao vivo comigo para avaliar tudo o que aconteceu em Santa Catarina desde a última sexta-feira e o que veio pela frente a partir de agora. Amanhã, o comando de Santa Catarina muda de mão, Daniela assume pela segunda vez, aliás. E aí, o que acontece? Como é que vai ser essa transição? Mas antes disso, a gente começa falando ainda de sexta-feira. Moacir Pereira, Paulo Alceu, muito bom dia, que honra ter vocês dois aqui, que sorte do telespectador poder acompanhar a avaliação de duas feras do jornalismo, do comentário político de Santa Catarina, nessa segunda-feira, tão atípica, tão diferente, com tanta coisa para a gente avaliar. Que prazer ter vocês aqui, viu? Muito bom dia e muito obrigada. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia. Opa, desculpe, desculpe, boa. Moa, vou começar com você, Moa. Na tua coluna de sexta-feira, você concluía que a expectativa era pelo arquivamento. E aí, tudo aconteceu diferente. O que aconteceu? Por que a expectativa não se confirmou? Muito bom dia, Márcia. Bom dia, meu caríssimo Paulo Alceu. Paulo Alceu que está dando banho aí de comentários aí no nosso ND Notícias toda noite. É audiência obrigatória. Olha, o que eu tenho recebido, Paulo Alceu, nas redes sociais de comentários, do Amigo, que são replicados, são reproduzidos em vários grupos. É realmente uma coisa que me anima muito, como seu companheiro de longa, longa data. Admirador desde os tempos da TV Manchete, né? E agora estamos juntos aí, tá bom, meu querido? E queria... Queria cumprimentar também os telespectadores desse... Beleza e o programa que a nossa querida Márcia Dutra conduz aqui na nossa NDTV. Bom, realmente, eu fiz dois comentários a respeito dessa sessão de julgamento, Márcia. O primeiro era da imprensibilidade e até falei... Encerrei o comentário dizendo que quem apostasse em qualquer resultado estaria apostando numa loteria. Exatamente porque havia muita dificuldade de identificação, sobretudo, dos cinco votos dos desembargadores. E, na sexta-feira, eu previa e anunciava... Previa não, mas estimava que a possibilidade de arquivamento era a mais possível. Por quê? Porque ninguém conhecia o voto dos cinco desembargadores, ficaram mantidos em sigilo absoluto até a hora de serem proclamados na sessão. E, segundo, porque na Assembleia Legislativa, no centro administrativo, nos meios políticos e até nos meios jurídicos, né? Por exemplo, na OAB, vários advogados que acompanhavam de perto esse processo também informavam que os cinco deputados iriam votar contra o afastamento do governador Carlos Moisés da Silva. E o que é que aconteceu? Tivemos aí a surpresa do voto do deputado Laércio Justiça. Foi a grande novidade, foi o fato inesperado. Claro que havia também a possibilidade que se os cinco deputados votassem contra o afastamento e os cinco desembargadores, como se previam, os bastidores falavam-se a respeito desse voto integral dos cinco desembargadores a favor do afastamento do governador, a favor do prosseguimento do processo de impeachment. Aí ficaria o voto Minerva com o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E aí muita aposta também, ele votaria a favor, votaria contra, enfim, tudo aí é especulação também. Sem fato concreto ainda para examinar até porque não aconteceu. Então, o que ocorreu efetivamente que levou esse resultado diferenciado? Em primeiro lugar, algumas barbeiragens políticas do governador do Estado, governador e de sua assessoria. E, em segundo lugar, o agravamento da crise da pandemia. Porque em muitos setores da opinião pública de Santa Catarina, o que se dizia, se diz até hoje, é de que esse afastamento não é legal, não é bom, até pode até ser prejudicial em função da pandemia. Porque mudar o governo nesse momento de catástrofe, de colapso hospitalar, é realmente uma situação difícil, extremamente delicada e pode ser prejudicial. Mas havia outro grupo, também consistente, que dizia e continua afirmando que o governador realmente tinha conhecimento da compra e do pagamento antecipado dos respiradores e que, depois que foi decidido o seu retorno ao governo de Santa Catarina, ele praticamente também se isolou, adotou medidas consideradas contraditórias, medidas até algumas absurdas, que levaram a duas realidades. Primeiro, essa situação do colapso hospitalar no Estado todo. E, segundo, a fechamento de empresas, desemprego, fome, enfim, um cenário realmente devastador aqui em Santa Catarina. Então, esse segundo grupo também achava que ele tinha que ser afastado para uma investigação mais profunda. Ele não foi caçado ainda, ele foi afastado. Agora vai haver uma análise mais profunda com testemunhos etc. E aí, aquilo que ocorreu uma barbeiragem política do voto do Lércio Schuster. O Lércio Schuster é um parlamentar da cidade de Timbó, no Alto Vale do Itajaí, um político com posição de correção, respeitado em toda a região. Foi prefeito duas vezes na cidade de Timbó. O seu avô foi prefeito três vezes. Ele tem serviços prestados, empresário. E, desde que ele assumiu a Assembleia Legislativa, a massa e a telespectadores, ele procurou realizar obras, levar convênios, levar recursos para os pequenos e médios municípios da região do Alto Vale. Sempre fez pronunciamento da Assembleia, se queixando que o governo estava isolado, não conseguia falar com o secretário de Estado, não tinha nenhum tipo de interlocução na administração estadual. Isso durante dois anos. Agora, depois que o Moisés voltou para o governo, ele também disse que faltaram interlocutores para resolver os problemas da sua região. Além disso, e aí vem a questão que eu falei, da barbeiragem ou de um certo amadorismo, Márcia. O que é que aconteceu? O deputado Lécio Schistner pretendia ter algum tipo de influência na indicação do novo secretário da Defesa Civil do governo Moisés. E aí, o governador o que é que fez? Privilegiou o deputado Jerry Compia e indicou um afilhado do Jerry Compia. Jerry Compia que é do MDB. Pois é, ele está aí se entrelaçando com o MDB, prestigiando o MDB, botou o vampiro na educação, nomeou vários carros comissionados dedicados a filhados de deputados do MDB. E aí, o governador indicou um indicado do MDB, o Jerry Compia, conhecido lá em Timbó, na cidade de Timbó, a terra do Lécio Schistner, Valdir Buzarello, que é o quê? Ele é o novo secretário da Defesa Civil e é candidato a deputado estadual em cima do Lécio Schistner, porque o Jerry Compia vai ser candidato a deputado federal, segundo todas as informações, no espaço registrado pelo deputado Rogério Peninha Mendoza, que não vai disputar a reeleição agora em 2022. Então, foi um ato de desconsideração que acabou, entre outros fatores, resultando no voto decisivo do Lécio Schistner e agora com o afastamento do governador Carlos Moisés e a assunção aí da vice-governadora Dona Elad. Em síntese, foi isso mais ou menos que aconteceu. A grande surpresa não, mas o fato decisivo foi o seguinte, que os cinco votos dos embargadores, a começar pela relatora, a desembargadora Rosane Cortella-Wolf, foi muito consistente, foi muito enfático. A cronologia, o didatismo que ela mostrou que o governador tinha conhecimento, acabaram realmente convencendo a opinião pública e aí ficou numa posição delicada politicamente, exatamente, o governador Carlos Moisés da Silva. Márcia. Paulo, queria a sua opinião sobre a mudança brusca de comportamento de deputados, principalmente Cicobalquini e Marcos Vieira, no que diz respeito à posição do governador. No primeiro momento, pela admissibilidade da CPI, o discurso era um, agora mudou completamente. Por que, Paulinho? O Moacir acabou de falar. Quem sabe, se dessem o cargo para o deputado Schuster, ele não votaria a favor do arquivamento? Essa é a vergonha que a Assembleia nos presenciou na sexta-feira, nos presenteou na sexta-feira, mostrando bem que os deputados são levados ao Tomalá-Daká. Mas, antes de mais nada, Marcinha, um bom dia para você. Obrigado pelo convite de participar mais uma vez aqui no SC Noir, que eu fico muito orgulhoso. Agradecer ao meu querido Moacir Pereira, que eu nunca vou esquecer que, quando cheguei aqui há 25 anos, me recebeu com todo carinho e continua sendo esse gentleman. Agora, eu começo, Marcinha, falando o seguinte, antes de responder a sua pergunta. Amanhã, nós vamos passar por uma troca de governo. Pela segunda vez, assume a vice-governadora por 120 dias, como você já falou agora há pouco. Só que essa transição tem que ser uma transição pela vida, não uma transição política. Porque a política já mostrou que ela só atrapalha e que ela só causa problemas. Então, vamos focar na vida. Nós estamos numa situação muito delicada. Estamos passando por um momento até assustador e dramático. Você falou agora há pouco sobre mortes, falou agora há pouco sobre perdas. E isso que o governo tem que focar. A vice-governadora tem todo o direito de fazer algumas trocas, até para trazer pessoas da sua confiança. Mas sempre focado na vida para não perder esse processo todo que vem sendo encaminhado, principalmente de vacinação, que aqui em Santa Catarina, nós estamos começando a entrar num ritmo mais acelerado, o que é fundamental e o que é importante. Um segundo momento, eu queria fazer uma colocação, Marcinha, que é o seguinte. É uma colocação em relação a esses fatos. Pela segunda vez, um governador, em um ano, é afastado do governo. Pela segunda vez, um governador responde por um impeachment. Alguma coisa está errada. O que está sendo julgado agora não é o futuro. O que está sendo julgado agora é o passado. É o que aconteceu. E aconteceu também num momento crítico e num momento muito difícil. É isso que está sendo julgado nesse momento. O que aconteceu que os deputados naquela época condenaram o governo o governo de Carlos Moisés. Daí eu fico vendo o julgamento e me assusta, Moa, me assusta e eu fico percebendo a perplexidade, a perplexidade dos cinco desembargadores. Como você bem disse, foi cirúrgico o voto da relatora Rosane Wolf. Foi cirúrgico. E ela citou várias vezes a CPI, o trabalho que a CPI fez e que levantou não a participação do governador, mas levantou a responsabilidade do governador. Está lá no relatório. Ficou mais do que claro. E o deputado Fabiano da Luz, do PT, ele fez parte da CPI. Ele aprovou o relatório, o relatório que condenava o governador. Ele aprovou o relatório que abriu o processo de impeachment e agora mudou de opinião. Vamos ao voto, então, do deputado Valdir Cobalquini. O deputado Valdir Cobalquini também foi citado pelos desembargadores. Teve no relatório dele a base do voto, porque o deputado Valdir Cobalquini foi extremamente direto no que ele abordou no relatório dele. Se você me permite, Marcinho, eu vou até ler, eu vou ler, eu separei ontem à noite aqui, porque eu sei que o seu jornal é muito exigente, e eu separei aqui o seguinte, é o prefácio, o prefácio do relatório do deputado Valdir Cobalquini que votou pelo arquivamento. Olha o que diz do prefácio, que o impeachment nunca é um processo desprovido de traumas, ele é a solução última quando os governantes traem a confiança popular. está mais do que claro que ele deixou do seu relatório a marca da traição do governador Carlos Moisés em relação aos catarinenses. E daí ele vota contrário, ele muda o seu voto? O que mudou de lá para cá? Porque se tivesse alguma mudança muito forte de lá para cá, os desembargadores também fariam uma análise diferenciada. Não teve nenhuma informação nova. Os desembargadores mantiveram o que ocorreu. Eu acompanhei esse processo e não é só crime de responsabilidade do governador, é crime de cumplicidade, porque o governador tentou blindar os seus assessores, tentou blindar o secretário da saúde, tentou blindar o chefe da Casa Civil, porque ele sabia o que foi feito e ele tentou salvar até o momento que ele não aguentou, porque ele percebeu que a verdade superava a mentira. Então, o que aconteceu na sexta-feira envergonha o parlamento, envergonha os representantes, ditos representantes do povo? Eles traíram a confiança do catarinense. O deputado Marcos Vieira fez argumentos que eu fico me imaginando como a relatora, a desembargadora Rosane Wolf, recebeu os argumentos dele completamente contraditórios em questão de alguns pontos extremamente polêmicos. Então, desculpe, o que aconteceu na sexta-feira foi um julgamento técnico-jurídico que o governador não acreditava, ele acreditava que os desembargadores não iam encontrar justa causa, os desembargadores encontraram crime de responsabilidade e omissão. Isso é grave para um governante. Os deputados, tirando o deputado Schuster, até para complementar o que o Moacir colocou e ficou bem claro, tirando o deputado Schuster, ele foi pelo menos coerente. Ele é o único deputado que participou dos dois processos, do primeiro afastamento e do segundo. No primeiro, ele aprovou o afastamento, mas não aprovou o impeachment. E ele argumentou que não aprovou o impeachment porque ele estava seguindo os desembargadores que no primeiro processo foram contra o afastamento e contra o impeachment. e agora, de repente, ele está acompanhando com coerência a justiça que está sendo mais do que coerente em relação a um crime de responsabilidade. A vergonha está carimbada em três deputados que no ano passado tinham um discurso sintonizado com o que eles percebiam da reação popular e hoje eles buscaram um outro tipo de comportamento por benefícios e não voltados ao Estado de Santa Catarina, mas voltados aos seus interesses, o que envergonha o Parlamento. É essa a minha opinião. E eu volto com você, Marcinha. E eu volto com vocês dois. Por favor, sejam bem objetivos, Moa e Paulo Alceu. Um minuto e meio para cada um de vocês fazer uma expectativa do que vem pela frente a partir de amanhã. Moa, por favor. Bom, a expectativa é imprevisível porque ninguém sabe absolutamente nada do que pensou, do que fez, quais os contatos realizados pela vice-governadora Daniela Reiner. Mas eu queria encerrar voltando ao Paulo Alceu numa questão fundamental. Por que o Poder Judiciário saiu fortalecido? O de Santa Catarina, porque o de Brasília está péssimo. Por que o Poder Judiciário catarinense saiu fortalecido nesse processo da última sexta-feira? Porque os cívios e vagadores ficaram restritos aos autos desse processo. E por isso não houve nenhuma divergência. Porque o impeachment, ele tem dois momentos. O primeiro momento é essencialmente político que fica no Poder Legislativo. E o segundo momento, é um momento misto, é político e jurídico. Mas o processo em si é um processo essencialmente político. Por isso que as emagadoras relatoras e outros emagadores com muita competência estabeleceram a diferença. Não se está julgando aqui crime comum. Crime comum é com a Polícia Federal, é com o Ministério Público, etc. Aqui o julgamento é político com fundamentação jurídica. E aí o seguinte, o que ficou muito claro? O Paulo, você já falou também. O governador Moisés, pelo que disse a relatora, sabia. Ela mostrou cronologicamente de maneira contundente, de maneira muito clara e didática. Sabia porque as entrevistas, as informações demonstravam isso. Segundo lugar, a omissão em relações subordinadas. Fatos que não estavam lá na avaliação política. O governador Moisés, durante todo aquele processo, aquela polêmica, aquela crise do mês de março no mês de abril, nunca demitiu ninguém. Quando ele soube que houve a irregularidade, ela foi denunciada, ele tinha que ter demitido o secretário da Casa Civil, o secretário da Saúde e o secretário da Controladoria Geral do Estado. Então, esses fatos é que acabaram levando os desembargadores a votarem unanimemente a favor do prosseguimento do processo. Veja bem, é prosseguimento, ainda não é cassação. E, em segundo lugar, os deputados não fizeram avaliação do acordo político realizado durante esse período que acabaram resultando na mudança dos seus respectivos votos, à exceção do Lécio Schuster. Incide, para mim, é mais ou menos isso que aconteceu na sexta-feira e que poderá acontecer agora, proximamente. Paulo, o seu, expectativa a partir de amanhã? A minha expectativa a partir de amanhã é que a vice-governadora Daniela Reiner, assim que assumiu o governo, ela se volte com toda a sua energia e com toda a sua dedicação ao enfrentamento da Covid-19. Nós estamos passando por um momento extremamente grave e que requer uma atenção e uma dedicação dos governantes. E, em segundo lugar, esse processo ainda ele tem um envolvimento com o STJ em Brasília. Vai descer de lá informações muito fortes. Ainda vão ter que ouvir testemunhas, vão ter que movimentar tudo isso que aconteceu na sexta-feira. Claro que, como o Moa deixou bem claro, é um afastamento, não é o impeachment. Mas, durante esse período, eu espero que os deputados coloquem a mão na consciência, se tiverem, coloquem a mão na consciência e vejam o Estado. Sintonizem com a população e não sintonizem com cargos. É essa política que as pessoas estão condenando. É a expectativa que eu tenho é de um governo sensato e direto nessa transição e a expectativa que eu tenho é que os deputados repensem o que eles fizeram, porque aqui fora as pessoas não são tão sem informação como eles imaginam. Paulo Alceu, Marci Pereira, muito obrigada por todas essas informações. Um outro minutinho, outro comentário, é possível? Por favor, rapidinho, Mó, por favor. Para esclarecimento dos telespectadores, esse processo respirador, a minha avaliação, será muito mais longo do que o primeiro processo dos procuradores, muito mais longo, vai exigir talvez testemunha, depoimentos, etc. E outra questão, pergunta que não quer caralhar, complementando o que o Paulo Alceu colocou, eu também concordo com ele, prioridade absoluta é o combate à pandemia, é adotar medidas concretas em dois lados, no sentido de proteção das famílias de saúde, assistência àqueles que estão contaminados, e, segundo lugar, proteção da economia, isso é uma coisa muito grande. Agora, pergunta que não quer caralhar, Daniela Rainer, vai mudar o secretário da Saúde, Paulo Alceu? Vai mudar? Essa é a pergunta que eu agora não tenho resposta. Eu tenho uma pergunta também, Marcinha. Fala, Paulo. Onde estão os 33 milhões? Essa é a pergunta que não quer caralhar. Gente, vocês viram, tem muito assunto, claro, Paulo Alceu, Marci Pereira, nos nossos telejornais, no nosso portal de notícias, vocês, é claro, têm que acompanhar todas as informações, porque essa semana vai ser quentíssima aqui no Estado, e aqui no nosso SC Noir também, a gente atualiza tudo. Paulo e Marci, que honra ter vocês aqui, um beijo para cada um, muito obrigada, viu? Vamos repetir essa trinque, hein? Eu gostei do trio calafrio aqui. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau.